E aí mundo, como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. O vídeo de hoje é um tour pelas minhas estantes e vou mostrar pra vocês um por um cada um dos livros que eu tenho, que eu acho que são mais ou menos uns 1.500. Todo início de ano eu faço esse tipo de vídeo, mostro as minhas estantes, como eu organizo elas e todos os livros que eu tenho. É um vídeo muito longo, muito demorado, difícil de gravar. É super exaustivo, então não se esquece de engajar no vídeo, deixar o like, se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Ativar o sininho de notificações, compartilhar o conteúdo com quem você acha que vai gostar. Sério gente, desse jeito vocês me ajudam muito. É assim que o YouTube vai indicar esse vídeo pra mais pessoas. Não se esqueçam também de me acompanhar nas outras redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Scooby, por onde eu ponho os livros que eu leio. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, não se esquece de usar o meu link de afiliado, que tá sempre aqui na descrição. Comprando através desse link, você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E claro, se você quiser ficar por dentro das novidades, conversar comigo todos os dias, participar de leituras coletivas e sorteios, considere fazer parte do clube de membros. É só apoiar no Catarse, o link também vai estar aqui na descrição e passando na tela. É um jeito de você ajudar com o crescimento do canal e ao mesmo tempo a gente fica muito mais próximo. Agora vamos começar o vídeo que a gente tem um longo caminho pela frente. Vamos começar com essa estante aqui, que é a que mais aparece nos vídeos. Aqui fica a minha coleção de quadrinhos, né, todas as graphic novels, os mangás, fica tudo aqui. E aqui em cima são os livros de terror. Começa com alguns mais clássicos, assim, né, o Anel dos Lowen's Cold, A Volta do Parafuso, O Bebê de Rosemary, O Fantasma de Canterville, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Contos do HP Lovecraft Vol. 2, A Sombra Vinda do Tempo, Nas Montanhas da Loucura. Nesse box do Lovecraft tem O Navio Branco, O Casa de Charles Dexter Ward e A Chave de Prata. E nesse outro box tem A Cor Que Caiu do Céu, O Chamado de Cthulhu e Outros Contos, Sussurros na Escuridão. Nesse box do Edgar Allan Poe tem Trilogia Dupy, O Coração Delator e Outros Contos, Contos de Imaginação e Mistério. E no outro box tem O Corvo e Outros Contos, O Escaro Velho de Ouro e Outras Histórias, O Gato Preto e Outras Histórias Extraordinárias. Dark Ladies, Entrevista com o Vampiro, A Hora das Bruxas, O Talentoso Ripley, Ripley Subterrâneo, Algo Sinistro Vem Por Aí, A Assombração na Casa da Colina, O Perfume, A História de um Assassino, Um Estranho no Ninho, O Castelo de Otranto. Esses aqui são da coleção Rua do Medo, que eu lia quando era mais novinha, quando era criança. Paixão Mortal, A Verdade ou a Morte, Beijo Mortal, Bela Gentileza, Tudo Que Ame Rasteja, Minha Irmã, A Serial Killer, Ilha do Medo, Lacrimosa, Vozes do Joelma, Terra Faminta, Nós Nos Espalhamos, Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo, Os Perigos de Fumar na Cama, As Coisas que Perdemos no Fogo, Suicidas, Jantar Secreto, Uma Mulher no Escuro, Nosferato, A Estrada da Noite, O Pacto, Tempo Estranho, A Pequena Caixa de Gwende, A Pena Mágica de Gwende, A Última Missão de Gwende. Aliás, aqui começou a minha coleção de livros do Stephen King. O Talismã, Jogo Perigoso, Celular, A Hora do Vampiro, A Espera de um Milagre, Insônia, A Hora do Lobisomem, Cujo, A Incendiária, A Metade Sombria, Sobre a Escrita, It, A Coisa, O Apanhador de Sonhos, Quatro Estações, A Maldição, Depois, Mr. Mercedes, Achados e Perdidos, Último Turno, Sobre a Redoma, O Instituto, Love, A História de Lizzie, Ao Cair da Noite, Holly, O Iluminado, Doutor Sono, Carrie e a Estranha, Joyland, Os Olhos do Dragão, Misery, Revival, Dança Macabra, Escuridão Total Sem Estrelas, O Cemitério, Billy Summers, Rose Matter, O Bazar dos Sonhos Ruins, A Zona Morta, Outsider, Tudo É Eventual, Christine, Tripulação de Esqueletos, Belas Adormecidas, Novembro de 63 e A Dança da Morte. Aqui nesse nicho eu deixo o meu tio Baca e esse livro aqui porque ele não cabe em nenhum outro lugar, na mente de Sherlock Holmes. Jimmy Corrigan, O Menino Mais Esperto do Mundo, Laura Olympus, Repeteco, Mordida, Fantasmas, Coragem, A Princesa e o Queijo Quente, Laura Jean, Vive Terminando Comigo, Recado a Adolf, O Menino Bruxa, A Garota do Mar, O Peixe Mágico, Está Tudo Bem, Maus, Fida nas Sombras, Bloom, Dora, Nimona, Nunca Se Esqueça, Este Era o Nosso Pacto, Heartstopper Vol. 1, Dois Garotos, Um Encontro, Minha Pessoa Favorita, Um Passo Adiante, De Mãos Dadas, Persépolis, A Floresta das Árvores Retorcidas, Histórias Assustadoras para Contar a Noite, Heiko, Gastaria Tudo Com Pizza, Zona Livre, Aqui Começa a Minha Coleção de Junjito, Diário dos Gatos, Sensor, O Beco, Mortos de Amor, O Encanamento que Geme, Cidade das Lápides, As Esculturas Sem Cabeça, Tomie Vol. 1, Tomie Vol. 2, Frankenstein, Calafrios, Uzumaki, Guiô, A Espera, Cães, Esse nicho do meio é o do meu globo terrestre, e eu deixo também uma bandeirinha LGBT, A Lanterna de Nyx, Com Fins de um Sonho, Monster, Kanzemban Vol. 1, A Voz do Silêncio, A Voz do Silêncio 2, o 3 e o 4, Honor of 1, 2 e o 3, Usage Drop, Be Stars, Gem Pés Descalços, Parasite, Death Note Vol. 1, o 2, 3, 4, 5, e Death Note Vol. 6, Rosa de Versalhes Vol. 1, 2, 3, 4, e 5, Tokyo Ghoul, Chainsaw Man, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Given, Napping Princess Vol. 1, Napping Princess Vol. 2, Joy, Joy Second, Great Teacher Onizuka Vol. 1, Vol. 2, e Citrus, Uma Vida Imortal, Happiness Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, o último volume. Gate 7, eu tenho os volumes 1, 2, 3 e 4, Ela e o Seu Gato, Um Litro de Lágrimas, Number 6, também tenho os volumes 1, 2, 3 e 4, Planetes, não sei como fala esse nome desse mangá, eu tenho os volumes 1, 2 e 3, falta só o 4, não acho pra comprar. Another tá completo, volume 1, 2, 3 e 4, Doubt completo, 1, 2, 3 e 4. A Onoflag também completo, aqui tenho 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o Raised tem o completo também, esse é o volume 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Suicide Club, Contas Macabros de Kanako Inuki, Helter Skelter, Mandala de Fogo, Ayako e O Homem Sem Talento. Solitário, Museu, O Último Ronin, Terror no Inferno Verde, O Monstro de Baixo da Minha Cama, Sob o Solo, Dente de Leite, A Arte de Charlie Chan Hock Chai, Capa Preta, O Processo, A Origem, Viajante de Cinza, Lavagem, Fade Out, Criminal, Não, eu tenho o volume 1, Covarde, e o volume 2, Laulas, Matar ou Morrer, tem aqui o volume 1, o 2, o 3 e o 4. Gideon Falls, eu tenho o volume 1, o 2, Pecados Originais, o 3, Via Sacra, e o 4, o Pentoculus, Apanhadores de Sapo, O Soldador Subaquático, Cidade de Vidro, Eu Matei Adolf, O Condado de Essex, Holly Polly, 60 Primaveras no Inverno, Vira Lata Virador, Malaterre, O Pequeno Astronauta, Pele de Homem, Meu Irmão Caçula, Colaboração Horizontal, Reflexos do Mundo na Luta, Pílulas Azuis, Alho Poró, Maiar e Ana Belli, eu tenho esse volume 1, que ele tá autografado, Aí da edição definitiva eu tenho os volumes 1 e 2, e tenho Maiar e Ana Belli e a Carreta Fantasma, Táxi, Histórias Passageiras, Tangências, Apesar de Tudo, Escuta a Formosa Márcia, Do Inferno, V de Vingança, Watchmen, Key de Eternidade, Departamento de Polícia de Gotham City, volume 1, 2 e 3, O Espetacular Homem-Aranha, Aranha Verso, O Espetacular Homem-Aranha, De Volta ao Lar, Homem de Ferro Extremes, Visão, Pouco Pior Que Um Homem, Os Vingadores, 1602, Os Supremos, Morte, Eu tenho toda a coleção de Sandman nessa edição mais nova, assim, fininha, de capa mole, O volume 1 é Prelúdios e Noturnos, Casa de Bonecas, Terra dos Sonhos, Estação das Brumas, Um Jogo de Você, Fábulas e Reflexões, Vidas Breves, Fim dos Mundos, Entes Queridos, O Despertar, Noites Sem Fim, Os Caçadores de Sonhos, Os Caçadores de Sonhos de novo, Os volumes 12 e 13 tem o mesmo nome, Prelúdio. Os Livros da Magia também tenho aqui os 4 volumes, aqui o primeiro, Tipos Móveis, Hora das Histórias, Más Influências e Habitando as Possibilidades, Frostbite, Y, O Último Homem, volume 1 e o volume 3. Aqui minha coleção de Graphic MSP, eu tenho Astronauta, Umbra, que na verdade é uma edição de luxo da Turma da Mônica Jovem, não é da Graphic MSP, Penadinho Vida, Jeremias Pele, Turma da Mônica Laços, Lições e Lembranças, Bidu Caminhos, Turma da Mônica Jovem Especial, O Segredo do Acampamento, Turma da Mônica Jovem, edição especial do Dia das Bruxas, As Melhores Tiras do Chico Bento, O Perfura Neve, Violent Cases, A Bela e a Adormecida, Stardust, O Livro do Cemitério, volume 1 e o volume 2, Bom, o volume 1, 2 e 3, Dementia 21, eles estão por aí, minha coisa favorita é Monstro, aqui no ladinho eu deixei o meu Frankenstein, que no caso a graça é quando ele tá entre os livros, né, mas aqui sobrou meio que um espacinho, eu acabei deixando as minhas Monster High, eu tenho a Claudine, Draculaura e a Frank, Arlindo, Dois Irmãos, Fence, volume 1 e o volume 2, Onde Está Any French, Lock and Cave, volume 1, Bem-vindo a Lovecraft, Dois Jogos Mentais e o 3, Coroa de Sombras, Biblioteca Gaiman, Pássaro Branco, Family Tree, Royal City, Black Hammer, completo aqui, volume 1, Origens Secretas, O Evento, Era da Destruição, parte 1 e Era da Destruição, parte 2, Oblivion Song, volume 1, Oblivion Song, volume 2, Descender 1 e Descender 2, Lua Mecânica, Paper Girls, The Black Monday Murders, Neogênesis Evangelion, Kiki de Mão de Parnassi, e aqui Moedas de Todo Mundo, que é um livro que era do meu vô. Essa estantezinha aqui eu acho a mais brutinha, aqui eu deixo os livros do Clube Intrínsecos, da Editora Darkside e da Editora Antofágica. Aqui é muito alto, eu tô em cima da escada, então eu não vou tirar os livros aqui de um de cima do outro, pra não dificultar minha vida e eu não acabar caindo. Até porque eles têm as capas lisas, sem nenhum enfeite, é só dessa cor. Olha, esse daqui é Os Abismos, Confiança, Nove Desconhecidos, O Construtor de Pontes, A Estrada Lincoln, Recursão, O Desaparecimento de Stephen Mayler, Um Caminho para a Liberdade, ó, capa só, assim, normal. Esse aqui, O Passeador de Livros, é o único que tem a capa com um enfeitinho. As Vitoriosas, Pátria, Os Prós e Os Contras de Nunca Esquecer, O Que Aconteceu com N, Pachinco e Daqui Pra Baixo. Aqui eu deixo essa caneca com alguns marcadores. Ah, percebi que os livros em pé ou deitado não fazem nenhuma diferença, acaba exatamente a mesma quantidade. Eeeh! Aqui tem Noturno, O Menino que Desenhava Monstros, Ghost Story, Exorcismo, Hex, Lição de Anatomia, VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, O Mal Nosso de Cada Dia, Pequenas Realidades, Rebeca, Saboroso Cadáver, Geek Love, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada, Cronos Viajantes do Tempo, Cores Vivas, Orlando, Lady Killers, Dicionário Agatha Christie de Venenos, essa caneca aqui de astronomia com outros marcadores, aqui tem Carmila, Drácula, Frankenstein, O Médico e o Monstro, A Noite dos Mortos Vivos, esse livro tem um buraco, Medo Imortal, O Último Adeus, A Guerra que Salvou a Minha Vida, O Diário de Nisha, Fragmentos do Horror, Death Disco, A Menina do Outro Lado, Black Hole, O Príncipe e a Costureira, Mooncakes, O Fantasma de Anya, Lady Killer, Volume 1, e Lady Killer Volume 2, Samurai Shiro, Dark Collection do Joe Hill, Volume 1, vem aqui em uma luvinha, Annie do Stephen King, Creep Show, Confissões do Crematório, Donnie Darko, O Homem que Caiu na Terra, Circo Mecânico, Em Algum Lugar nas Estrelas, Ecos, Leve-me com Você, Cabo do Medo, Candyman, Os Condenados, Onde Cantam os Pássaros, A Menina Submersa, Fábrica de Vespas, Hell House, O Colecionador, Psicose, Tubarão, Menina Má, O Que Terá Acontecido a Baby Jane, Mob Dick, Jane Eyre, Madame Bovary, O Amante de Lady Shatterley, O Cortiço, Macuna Ima, O Processo, Emma, Orgulho e Preconceito, O Morro dos Ventos Uivantes, 1984, Drácula, Helena, Kim Casborba, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Mogli, Bartleby, O Escrivão, e aqui nesse último nichinho, Mrs. Dalloway, O Coração das Trevas, O Grande Gatsby, A Ilha do Tesouro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, A Revolução dos Bichos, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Úrsula, Cândido, Um Teto Todo Seu, A Metamorfose, A Morte de Ivan Illich, Na Colônia Penal, Um Conto de Natal, O Alienista, O Nariz, O Sonho de um Homem Ridículo, O Navio Negreiro, Noites Brancas, A Desobediência Civil, O Curioso Caso de Benjamin Button, Êxtase e Outros Contos, E Eu Morreria por Ti e Outras Histórias. E aí eu tenho essa outra estante aqui, que já tá até com a escada ali do lado pra me auxiliar, né? Começando aqui embaixo, eu deixo os livros da editora Morro Branco, que geralmente são fantasia e ficção científica, Foundryside, As Margens da Fundição, Locklands, Os Abismos Esquecidos, esse aqui é da mesma série, é o volume 3, O Mar Sem Estrelas, O Circo da Noite, Vita Nostra, A Cidade de Bronze, O Rio de Prata, Um Conto para Ser Tempo, Alamute, A Casa no Mar Cerúlio, Além da Porta Sussurrante, Lua de Sangue, A Bibliotecária de Memórias, Os Tapeceiros de Cabelo, Cartas de Amor, Piranese, O Feiticeiro de Terra-Mar, As Tumbas de Atuã, A Última Margem, Salmo para um Robô Peregrino, De Volta para a Casa, Entre Gravetos e Ossos, A Quinta Estação, O Portão do Obelisco, O Céu de Pedra, The Girl from Everywhere, O Mapa do Tempo, e o volume 2, O Navio Além do Tempo, O Capítulo Secreto, Os Noivos do Inverno, Herdeiros do Tempo, Todos os Pássaros no Céu, Babel 17, Codenome Verity, Bem-Vindos ao Paraíso, Kindred, Laços de Sangue, Semente Originária, A Parábola do Semeador, Despertar, Ritos de Passagem, Floresta é o Nome do Mundo, A Curva do Sonho, e aí aqui começam os da editora Aleph, continuando com a Ursula Le Guin, nesse box tem A Mão Esquerda da Escuridão e Os Dispossuídos, Nós, Solares, Piquenique na Estrada, Metrópolis, Duna, Eu Sou a Lenda, Flores para Algernon, esse box aqui do William Gibson, tem Neuromancer, Count Zero e Monalisa Overdrive, Um Cântico para Leibowitz, Snow Crash, Laranja Mecânica, Uma Princesa de Marte, Justiça Ancilar, Guerra do Velho, Jurassic Park, O Mundo Perdido, aí tem esse box do Asimov, com os contos O Cair da Noite, e O Homem Bicentenário, esse box do Asimov, com Fundação, Segunda Fundação, e Fundação e Império, esse outro box do Asimov, com Pedra no Céu, Poeira de Estrelas, e As Correntes do Espaço, a série dos robôs, com As Cavernas de Aço, O Sol Desvelado, Os Robôs da Alvorada, e Robôs e Império, e o robô, O Fim da Eternidade, 2001, O Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, A Cidade e as Estrelas, Encontro com Rama, Poeira Lunar, Fluam Minhas Lágrimas, disse o Policial, do Philip K. Dick, Vales, O Bic, Realidades Adaptadas, Sonhos Elétricos, Os Três Estigmas de Palmer, O Homem do Castelo Alto, Blade Runner, O Labirinto da Morte, Espere Agora pelo Ano Passado, aqui já nem é mais Editora Aleph, já começam livros de ficção científica, num geral, sem ser de uma editora específica, Trilogia Cósmica, 20 Mil Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, Das Estrelas ao Oceano, esse box do H. G. Wells com O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos, E a Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Mourou, Deuses Humanos, O Mundo Perdido, A Coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias, o volume 1, em capa dura, o volume 2, O Restaurante no Fim do Universo, A Vida, o Universo e Tudo Mais, Até Mais e Obrigado pelos Peixes, e Praticamente Inofensiva, e Dentes de Dragão, Admirável Mundo Novo, O Homem Ilustrado, A Morte é um Negócio Solitário, Piano Mecânico, Matadouro 5, O Enigma de Outro Mundo, O Conto da Aia, Os Testamentos, A Passagem, Os Doze, A Cidade dos Espelhos, Levoradores de Estrelas, Artemis, Perdido em Marte, Pines, Matéria Escura, Forward, Mundos Apocalípticos, 2041, O Problema dos Três Corpos, Flash Forward, Iluminei, História da Sua Vida e Outros Contos, Expiração, Aniquilação, A Terra Longa, A Guerra Longa, Canções de um Sonhador Morto e Escriba Sinistro, Binti, 172 Horas na Lua, A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, O Mundo Superior, A Garota Mais Solitária do Universo, Alva Lebre e Lobo Avermelhado, Essa História é Falsa, Jogos Vorazes, Battle Royale, Mondo em Caos, Vox, Lágrimas na Chuva, As Águas Vivas Não Sabem de Si, Fura Vermelha, Filho Dourado, Estrela da Manhã, A Torre Acima do Véu, A Quinta Onda, A Escola das Boas Mães, The Last Eight, que aliás já é ficção científica voltada pra distopia, O País das Mulheres, Clara e o Sol, Não Me Abandone Jamais, Ensaio sobre a Lucidez, Ensaio sobre a Cegueira, As Intermitências da Morte, Esse nicho aqui é um dos meus nichos favoritos, ele é mais assim, ficção literária, O Olho Mais Azul, Desonra, O Quarto de Giovanni, Olhos d'Água, Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, A Paixão Segundo G.H., Água Viva, Laços de Família, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, A Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem, Asco, O Boxeador Polaco, Antes do Depois, O Desfile de Páscoa, Sul da Fronteira, Oeste do Sol, Senhor das Moscas, A Cidade e os Cachorros, A Sombra do Vento, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, O Jardim do Diabo, The Outsiders, Vida Sem Rumo, A Autobiografia da Minha Mãe, Redemoinho em Dia Quente, A Natureza da Mordida, Tudo é Rio, Não Fossem as Sílabas do Sábado, É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, Se Deus me chamar, Não Vou, O Peso do Pássaro Morto, Pequena Coreografia do Adeus, A Cachorra, Estela Sem Deus, O Avesso da Pele, Controle, Primeiro eu tive que morrer, Nada digo de ti que em ti não veja, Solitária, Torto Arado, Vou sumir quando a vela se apagar, Sobre a terra somos belos por um instante, Luanda Lisboa Paraíso, A Filha Primitiva, A Palavra que Resta, Um Amor Incômodo, Kim Jong-nascida em 1982, Terráqueos, Homens Pretos Não Choram, Eu que Nunca Conheci os Homens, Casas Vazias, A Confissão da Leoa, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, Terra Sonâmbula, O Filho de Mil Homens, As Doenças do Brasil, No Jardim do Ogro, Canção de Ninar, O Impulso, Honra, O Imenso Azul Entre Nós, Herança e Testamento, A Amiga Genial, A Casa Holandesa, A Casa dos Espíritos, A Cidade das Feras, A História de Chegue Bem, Água Fresca para as Flores, Três, Ao Paraíso, Aqui temos livros de drama familiar, E também alguns de ficção histórica, O Segredo do Meu Marido, Até Que a Culpa Nos Separe, Praia de Manhattan, O Azarão, A Garota Que Eu Quero, A Pintura de Rena, A Garota Que Não Se Calou, A Vida Pela Frente, A Ladeira da Saudade, A Casa das Sete Mulheres, Aurora da Lotus, Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, The Season of Migration, Raça, O Segredo da Livraria de Paris, Ainda Estamos Vivos, A Filha de Auschwitz, Pax, A Luz na Escuridão, A Menina Que Roubava Livros, Os Últimos Dias da Noite, A Morte e a Vida de Alan Turing, Senhora Einstein, Simone de Beauvoir, A Mulher de Monte Parnasse, Dois Irmãos, Noites das Mil e Uma Noites, Contato, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Daqui para cima a gente vem para os clássicos, Édipo Rei, Mary Poppins, Peter Pan, A Bela e a Fera, Arseno Lupin contra Sherlock Holmes, Alice, A Ventura de Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, O Quebra-Nozes, As Aventuras de Pinóquio, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, As Aventuras de Robin Hood, As Crônicas de Narnia, O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian, A Cadeira de Prata, O Jardim Secreto, Matilda, As Bruxas, Contos da Rua Broca, O Mágico de Oz, A Vida e Aventuras do Papai Noel, Os Melhores Contos de Fadas Nórdicos, Os Melhores Contos de Fadas Celtas, Complete Fairy Tales do Hans Christian Zangersen, Branca de Neve, Fábulas de La Fontaine, Fábulas de Exopo, Contos Tradicionais do Brasil, O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde, O Meu Pé de Laranja Lima, Tio, O Alto da Compadecida, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Capitães da Areia, Tenda dos Milagres, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, Vidas Secas, Caetés, 50 Contos de Machado de Assis, Grande Sertão Veredas, O Homem que Calculava, Esse Box Lindo do Gabriel Garcia Marques, Com Cem Anos de Solidão, Amor nos Tempos do Cólera, E Crônicas de Uma Morte Anunciada, O Nome da Rosa, Crime e Castigo, A Divina Comédia, Os Miseráveis, O Conde de Monte Cristo, As Mil e Uma Noites, Volumes 1 e 2, A Procura do Tempo Perdido, Volume 1, Para o Lado de Swan, E o volume 2, A Sombra das Moças em Flor, Código dos Homens Honestos, Um Amor, O Retrato de Dorian Gray, A Redoma de Vidro, As Vinhas da Ira, A Cor Púrpura, O Sol é Para Todos, A Resposta, O Estrangeiro, As Aventuras de Tom Sawyer, O Apanhador no Campo de Centeio, Poliana, N de Green Gables, E aqui tem os 6 volumes, Tem o N de Green Gables, Aí tem N de Avonlea, N da Ilha, N de Wind Poplars, N e a Casa dos Sonhos, N de Ingolside, E Hila de Ingolside, Que é a filha da N, Aqui tem esses livros do Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma, Alguma Poesia, Sentimento do Mundo, Antologia Poética, A Ronda das Estações, O Livro de Job, O Vento da Noite, O Boxe Don Quixote, Tem o volume 1 e o volume 2, Odisseia, Doze Anos de Escravidão, Otelo, Romeu e Julieta, Oliver Twist, E aqui começam os livros de não ficção, É Isto um Homem, O Diário de Anne Frank, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Eu Tenho um Nome, 3096 Dias, Malala, Minha História em Defesa dos Direitos das Meninas, Rainhas da Noite, Boy Erased, Paid Boy, Will, Em Busca de Mim, Minha História, Rita Lee, Outra Autobiografia, Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, A Mulher em Mim, Tesla, A Vida e a Loucura do Gênio que Iluminou o Mundo, Os Egípcios, As Origens, O Apogeu e o Destino de uma Civilização, Uma Breve História do Tempo, O Universo Invisível, Cosmos, Esse Box do Bloodnull, Elástico, Subliminar, E o Andar do Bêbado, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Pequeno Manual Antirracista, A Morte da Verdade, Os Homens Explicam Tudo Para Mim, Rotina Criativa e Hábitos Que Mudam, A Vida Não É Justa, Os Dois Mundos de Isabel, Arrastados, Holocausto Brasileiro, Todo Dia Mesmo à Noite, Vozes de Ternóbio, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, O Livro das Fobias e Manias, O Lado Sombrio dos Contos de Fadas, O Demônio na Cidade Branca, E aqui sobrou um espaço, então eu acabei colocando alguns que são de fantasia, puxo um pouco para Contos de Fada e Ficção Histórica também, Um Cisne Selvagem e Outras Histórias, Galateia, O Rei do Inverno, O Hobbit, O Senhor dos Anéis, daqui para cá também foi um espaço que sobrou, porque aqui é só, assim, suspense e thriller, e aí eu acabei colocando alguns de fantasia, alguns infantos juvenis, Fantasma, Você Não É Invisível, Passarinha, O Mundo de Sofia, O Dia do Coringa, A Garota das Laranjas, O Mistério do Carneiro de Ouro, aqui tem esse box do livro de A Origem dos Guardiões, os livros estão em inglês, mas eles já foram traduzidos para o Brasil, vou falar os nomes em português, esse aqui é Nicolau Sonnorti, Coelho Alberto Pascal, Dentiana, Rainha do Exército das Fadas do Dente, Sandman e a Guerra dos Sonhos, e o livro do Jack Frost, alguns livros do Neil Gaiman, O Oceano no Fim do Caminho, Lugar Nenhum, Coisas Frágeis, Alerta de Risco, Coraline, e aí aqui já começam os que são mais puxados para o suspense, né, The Final Girl Support Group, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, Vampiros Nunca Envelhecem, Serpentário, O Mistério da Casa Incendiada, Os Cinco Sobreviventes, aí aqui tem essa trilogia aqui, Manual de Assassinato para Boas Garotas, Boa Garota Segredo Mortal, Boa Garota Nunca Mais, essa outra trilogia, Jogos de Herança, O Herdeiro Perdido, e a Aposta Final, Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, A Família Perfeita, A Mandíbula de Cain, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, As Sete Mortes de Evelyn Hartcastle, O Bosque das Coisas Perdidas, Teias Mortais, A Casa Assombrada, Se Houver Amanhã, Antes de Dormir, Notes on an Execution, Na Ponta dos Dedos, Filme Noturno, Meia Noite na Livraria, As Esposas, Gritos no Silêncio, Quem Era Ela, Entre Quatro Paredes, Uma Estranha em Casa, A Mulher na Cabine 10, Por Trás de Seus Olhos, Precisamos Falar Sobre o Kevin, Menina Boa, Menina Má, A Mulher do Meu Marido, e aqui finalmente a última prateleira dessa estante, O Homem de Giz, O Jardim das Boboletas, Garota A, Sangue na Neve, Boneco de Neve, O Silêncio da Cidade Branca, A Mulher Silenciosa, Até Você Ser Minha, A Trama, Obsessão Fatal, Em Águas Sombrias, A Garota no Trem, Garota Exemplar, Lugares Escuros, Objetos Cortantes, O Adulto, O Livro dos Baltimore, Os Últimos Dias de Nossos Pais, Medéia Morta, Forty Acres, O Sanatório, Deixada para Trás, O Homem Espelho, Flores Partidas, Garota Esquecida, A Violoncelista, Seis Anos Depois, Confie em Mim, O Inocente, Não Fale com Estranhos, Auto Atenção, O Cavalo Cor-de-Rosa, Um Corpo na Banheira, O Mistério da Cruz Egípcia, A Morte do Adivinho, E Não Sobrou Nenhum, O Assassinato de Roger Ackroyd, Os Cinco Porquinhos, A Casa do Penhasco, Depois do Funeral, A Mansão Hollow, Convite para um Homicídio, Os Três Ratos Cegos e Outras Histórias, Os Crimes ABC, A Maldição do Espelho, Nesse box aqui temos O Assassinato na Casa do Pastor, A Casa Torta, E Um Pressentimento Funesto, E Nesse aqui tem Morte no Nilo, Um Corpo na Biblioteca, E Assassinato no Expresso do Oriente, E por fim aqui tem O meu box com todas as histórias Do Sherlock Holmes, Do Arthur Conan Doyle, As capas são simples, Só assim, E aí tem o volume 1, O 2, O 3, E o 4, Aqui são os livros adultos, Alguns de romance, Drama, A Pequena Loja de Venenos, O Pintor de Memórias, Flora Rem, Malibu Renasce, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Amores Verdadeiros, A Coleção de Arrependimentos de Clover, A Biblioteca da Meia-Noite, Antes que o Café Esfri, Bem-Vindos à Livraria Rio Nandong, As Margens do Tempo, Baiou a Sem Data para Morrer, Um Homem Chamado Ovo, O Guardião das Coisas Perdidas, Tomates Verdes Fritos, Nada para ver aqui, Não Vamos Entrar em Pânico, As Nove Vidas de Rose Napolitano, As Virgens Suicidas, Proibido, Adulta, Meu Nome Era Eileen, Chão de Estrelas, Amor Além da Vida, Em Algum Lugar no Passado, Um Sinal dos Céus, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, A Hipótese do Amor, Disque T para Titias, Teto para Dois, Delilah Green Não Está Nem Aí, A Estratégia do Charme, Marketing do Amor, Noct. E aqui é a coleção da Colin Hoover, Se Não Fosse Você, É Assim Que Começa, Aqui no box tem É Assim Que Acaba, Tarde Demais, Em Novembro Nove, Todas as Suas Imperfeições, Confesse, As Mil Partes do Meu Coração, Talvez Um Dia, Uma Segunda Chance, Essa trilogia aqui, Um Caso Perdido, Sem Esperança, e Esses Duas Novelas, Em Busca da Cinderela e Em Busca da Perfeição, O Lado Feio do Amor, Métrica, Outra trilogia aqui é Nunca Jamais, Volume 1, 2 e 3, Até o Verão Terminar, Laila e Verity. Esses são livros jovens, Viralizou, Recomeço, It Girl Garota Problema, Para Todos os Garotos que Já Amei, Mentirosos, Tiro no Escuro, As Garotas que Eu Fui, Regras para Ser Uma Boa Garota, Menina Feita de Estrelas, Estamos Bem, Pessoas Normais, The Black Flamingo, Félix para Sempre, Nick e Charlie, Um Ano Solitário, Sem Amor, Rádio Silêncio, Os Estranhos Fascínios de Noah Hypnotic, Todos Nenhum Simplesmente Humano, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, Algumas Garotas São Assim, Girls Like Girls, Os Fantasmas Entre Nós, Meu Lugar ao Sol, 15 Dias, Um Milhão de Finais Felizes, Uma Canção de Amor e Ódio, Rumores da Cidade, Você Tem a Vida Inteira, Dois Garotos Se Beijando, Will e Will, George, que na verdade o nome agora é Melissa, esse nome tá até errado, Lembra Aquela Vez, Lembre-se de Nós, Orgulho e Preconceito e Nós Duas, Ela Fica com a Garota, Darius o Grande Não Está Nada Bem, Darius o Grande Merece Coisa Melhor, A Gente Se Vê na Parada, Enquanto Eu Não Te Encontro, Todo Dia, Algum Dia, Um Mais Um, A Matemática do Amor, Eu Beijei Shara Wheeler, Me Leve Com Você, Por Lugares Incríveis, O Tempo das Borboletas, King e as Libélulas, O Ódio que Você Semeia, O Sol Também É Uma Estrela, Margot Martz Arruma Sua Vida, After, A Canção de Aquiles, Mais Do Que Isso, O Homem Vazio, O Fundo É Apenas O Começo, As Extraordinárias Cores do Amanhã, Menino de Ouro, As Coisas Como Elas São, Agora Que Ele Se Foi, Toda a Minha Ira, Os Livros de Fantasia, Box de Percy Jackson, O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto, E O Último Olimpiano, A Malta Indomável, Robô Selvagem, Rebeldes, Revoluções e Outras Coisas Que As Princesas Gostam, Viúva de Ferro, Para Onde Vão Os Suicidas, Ninguém Nasce Herói, Flores Feitas de Espinhos, Elatsui, Crown of Coral and Pearl, To Kill a Kingdom, Esse aqui já saiu no Brasil, mas eu esqueci como tá o nome em português, Cinder tá aqui, eu esqueci de mostrar, esse box da Laine Taylor, feita de fumacioso, Dias de Sangue e Estrelas, e Sonho com Deuses e Monstros, Um Estranho Sonhador, A Musa dos Pesadelos, Sempre em Frente, O Filho Rebelde, Venha o que Vier, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, e Harry Potter e as Relíquias da Morte, Trono de Vidro, já tá todo destruído aqui, né, o segundo volume, que é a Coroa da Meia-Noite, e o terceiro, Herdeira do Fogo, A Vida Invisível de Adela Rue, A Cidade dos Fantasmas, O Livro da Noite, O Príncipe Cruel, O Herdeiro Roubado, Tite, Valente, O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, Cidade dos Etéreos, Biblioteca de Almas, Mapa dos Dias, e Contos Peculiares, Anjo Mecânico, Ascensão das Trevas, O Chamado do Falcão, Nós Fazemos o Mundo, que é a continuação de Nós Somos a Cidade, Sem Coração, O Mistério das Irmãs Hollow, O Ceifador, Uma Coisa Absolutamente Fantástica, As Crônicas de Gelo e Fogo, volume 3, A Tormenta das Espadas, O Nome do Vento, Esses Prazeres Violentos, o título desse livro é muito sujetivo, mas não tem nem nada a ver com isso, O Aprendiz de Assassino, Mestre dos Dins, Mil Batidas do Coração, Filhos de Sangue e Osso, Roda do Tempo, Livro 1, O Olho do Mundo, A Natureza das Bruxas, As Cortes do Infinito, Coração de Tinta, Lore, O Grande Círculo, Gideon a Nona, Uma Educação Mortal, O Boxe do Castelo Animado, que tem O Castelo Animado, O Castelo no Ar, e A Casa dos Muitos Caminhos, Leopardo Negro, Lobo Vermelho, No Coração da Selva, A Herança de Orquídea Divina, Uma Magia Destilada em Veneno, Tocada pelo Sol, Árvore Inexplicável, Porém Bruxa, Sombras do Sul, Esse aqui é a Continuação de Luzes do Norte, A Bússola de Ouro, E a Continuação, A Faca Sutil, Cidade nas Nuvens, Os Cem Mil Reinos, Os Reinos Partidos, O Reino dos Deuses, Uma Virtude Mortal, Sangue Dourado, Sangue Cruel, Bruxa Akata, De Sangue e Cinzas, Um Reino de Carne e Fogo, A Coroa de Ossos Dourados, Crepúsculo, Que não é fantasia, né? Mais um sobrenatural, A Hospedeira, O Boxe de Renegados, Com Renegados, Arque-enimigos e Supernova, Lendários, Nocturna, A Caçadora de Dragões, A Ponte Entre Reinos, A Mari e os Irmãos da Noite, Empire of the Vampire, Nevernight, Palavras de Radiança, Que é a Continuação de O Caminho dos Reis, Skyward, Conquiste as Estrelas, Filha das Trevas, A Sombria Queda de Elizabeth Frankstein, Mariposa Vermelha, Fumaça Branca, A República do Dragão, Que é a Continuação de A Guerra da Papoula, Destruidor de Mundos, Destruidor de Espadas, Dragões de Éter, Volume 1, Caçadores de Bruxa, Aurora Acende, Acho que esse é o segundo, Aurora Arde, E o terceiro, Adeus Aurora, Sombriossos, E Six of Crows, Volume 1, Sangue e Mentiras. Essa estante aqui é organizada por cor, né? Azul escuro, azul claro, Aqui na verdade são os boxes que eu acho bonitinhos, Aí verde, amarelo, laranja, Vermelho, rosa, roxo, Enfim, Só ali embaixo, Que no caso são os que ou não cabem, Ou são muito coloridos e não tinham de encaixar. Aqui nós temos, Sem Chances, Posição Inicial, né? Que é o volume 1 da Ruth Oliveira, A Noite Passada no Telegraph Club, A Porta, O Homem de Areia, O Menino, A Toupeira, A Raposa e o Cavalo, A Maldição do Ex, Origem do Dan Brown, O Meto da Beleza, Stalker, A Ilha das Árvores Perdidas, Peitos e Ovos, Upgrade, Correntes, Renegados, Toda Luz que Não Podemos Ver, O Último Sábado de Julho Amanhece Quieto, Mônica, Coração de Aço, Você Me Trouxe e Você Ano, O Menino do Pijama Listrado, O Livro de Líbero, Memória da Água, A Teia de Charlotte, Acorda pra Vida Chloe Brown, A Rebelde do Deserto, O Rochinão, Meu Policial, Fan Home, Uma Curva no Tempo, É Assim que Se Perde a Guerra do Tempo, Reide, O Caçador de Pipas, Somos Todos Adultos Aqui, Leitura de Verão, Um Amor de Filha, A Valise do Professor, Clara da Luz do Mar, Azul e a Cor Mais Quente, The Legends of Sparks, Esse daqui, gente, um vizinho meu bateu na porta, disse que escrevia quadrinhos, e entregou a Dama Oculta. Aí aqui eu tenho a plaquinha de Born This Way, aqui tem esses dois copos da Flipop, de 2022 e 2023, com alguns marcadores, aqui é meu box do Herman Hesse, que tem o Lobo da Estepe, Demian e Siddhartha, e aqui é meu box de Duna, que tem Duna, Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus de Duna, Hereges de Duna e Herdeiras de Duna. Aqui a gente tem a Nuvem, que é a continuação de O Ceifador, O Conto da Ilha Desconhecida, O Tempo Desconjuntado, O Exorcista, Violeta, O Velho e o Mar, A Cabeça do Santo, Na Corda Bamba, Tempo de Graça, Tempo de Dor, O Cão que Guarda as Estrelas, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, Esperando o Bodjengos, O Priorado da Laranjeira, Eu Te Darei o Sol, Ladeira Abaixo, Gente Ansiosa, Cartada Final, O Caminho de Casa, Nonomba, Memória de Ninguém, Morte na Mesopotâmia, O Fim da Infância, Os Próprios Deuses, Você Nasceu Pra Isso, Ventos de Mudança, Madeleine Resistente, Os Segredos Que Guardamos, Vertigo, A Minha Mãe e a Minha Filha, Romance Real, A Jogada do Amor, Nátaly e Sua Vontade Idiota de Agradar Todo Mundo, Madame Xanadu, Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, A Nona Configuração, Sempre Vivemos no Castelo, Supernova, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Amora, O Astronauta, Pedro Páramo, Polina, Minha Versão de Você, e Escola de Contos Eróticos para Viúvas, Borgia, Imagine Zumbis na Copa, O Sol Mais Brilhante, Os Garotos do Cemitério, Stowe, Night Flyers, Pequenos Incêndios por Toda Parte, Éramos Seis, Minha Adorável Esposa, Encruzilhada, Bom Crioulo, O Feitiço dos Espinhos, A Noiva Fantasma, A Mulher do Viajante no Tempo, A Verdade sobre o Caso Harry Cabbert, Planta Oração, Pequenas Grandes Mentiras, Mulheres Sem Nome, A Serpente de Essex, A Noiva do Deus do Mar, Todos Nós Adorávamos Cowboys, Patty Adams, O Amor é Contagioso, Mansão Galante ou Galant, Dor Fantasma, Stuart Little, Verões Felizes, esse quase que nem cabe, Duas Vidas, Dezessete Mil Sentidos para Benjamin Park, Desenhos Ocultos, Questão de Classe, A Guerra da Papoula, Vilão, O Pacifista, Seide, Fale, O Marido do Meu Irmão, Volume 1, e O Marido do Meu Irmão, Volume 2, e Você Não Vai Dizer Nada, Uma Bruxa no Tempo, Mestre das Chamas, Cilada, Luzes do Norte, Jake Livingston Vê Gente Morta, Amigo Imaginário, Predestinados, Pássaro e Serpente, A Ascensão da Rainha, 1Q84, Filho do Guardião do Fogo, Onde Está Daisy Mason, A Sociedade de Atlas, O Deserto dos Tártaros, O Sol Também Se Levanta, Bom Dia Verônica, Um Pedaço de Madeira e Aço, O Fantasma da Ópera e Outros Contos Góticos, No Meio da Noite Escura Tem Um Pé de Maravilha, Espírito dos Mortos, Espelho Meu, Cinco por Infinito, A História Sem Fim, O Jogo do Assassino, As Crônicas de Spider-Rick, Guerra Sem Fim, Tiger Lily, A Única Mulher, Por Um Corredor Escuro, E aqui fica O Meu Polvinho, Aqui tem esse enfeitinho, que se você liga na tomada, ele flutua a bolinha e brilha, Segunda Casa, A Casa de Doces, Lar em Chamas, A Gente Dá Certo, M de Monstra, O Tempo Entre Costuras, Para Sempre Seu, A Metade Perdida, Liga o Extraordinário, 1898, Celéstia, E por fim, aqui tem minha coleção de Sandman, Edição Definitiva, então, são esses bem grandes assim, esse aqui é o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, e o volume 5, e é isso gente, essas são as minhas estantes, os meus livros, eu espero muito que vocês tenham gostado, desse vídeo, não deixem de comentar qualquer coisa, assim, para eu saber que vocês passaram por aqui, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo.